O carro ficou destruído. Quando o corpo de bombeiros chegou, o fogo terminava de queimar os bancos e a parte interna. Já a lataria ficou bastante abalada. Mesmo com o veículo praticamente carbonizado, as últimas chamas foram apagadas. Segundo o proprietário, o carro era ano 2005 e foi estacionado na frente de casa por falta de combustível. O homem desconfia que o fogo tenha sido provocado por alguém da região.